MÚSICA 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 E me feste o povo Que hoje tem idade E eu vou te louvar E antes de mim Vem aqui em mim Vem aqui em mim Vem, vem, vem Vem, vem E abra a tua boca E abra a tua boca E abra a tua boca Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem aqui em mim Vem aqui em mim E eu vou te louvar E fala como o povo Não deixe a cura Não deixe a bênção Não deixe a bola Com milagre ali Não deixe a dor O que eu te vou dar O que você precisa Jesus te leva aí E não deixe sair Pra quem está no seu lado E diga pro inimigo Se está derrubado Se o nosso Deus É bom no poder É só por isso Não deixe a bola Que o povo vai descer 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 A incêndia é sepôs, não é crescita, já está revestida, não são de zero, Jesus está voltando, é tempo de se preparar, Larga as nossas leis pra entrar, que está sujo, que sou principais, mas tem que limpo, que limpe-se mais, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, Larga as nossas leis pra entrar, que está, 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 que É só profetizar. E Deus irá fazer, Deus irá fazer, Deus irá fazer Sai, 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 sai Deus irá fazer, acorde, acorde, acorde aí, acorde E pega a carne que eu quero, te riu, sai de novo É que se te abrir, é que se te abrir E atrapa a tua boca, atrapa a tua cabeça, esse mesmo É só profetizar, é só profetizar, é só profetizar É só profetizar, é só profetizar E Deus irá fazer, sai, atrapa a tua boca, atrapa a tua cabeça Faz, e faz, e mais, é só profetizar É só profetizar, é só profetizar, é só profetizar, é só profetizar É só profetizar, é só profetizar, é só profetizar E Deus irá fazer, é só profetizar, é só profetizar E Deus irá fazer, é só profetizar, é só profetizar, é só profetizar A CIDADE NO BRASIL